Vamp, você estava chamando a atenção? Eu acho que o Vanderlei até valorizou bem o Flamengo, porque jogou melhor. Eu acho que o Flamengo teve posse de bola. Teve aquela chance do Gabigol ali no início do jogo, uma outra chance do Gabigol durante o jogo, e aquelas chances ali do Abafa no final. E o Fluminense teve um chute do William Bigode, que o Hugo faz grande defesa. Só isso. Teve uma cabeçada do Luiz Henrique na rede, pelo lado de fora, que também foi um lance de perigo. Eu acho que o Flamengo teve mais posse de bola, mas também não achei o Flamengo, nossa, uma atuação bem melhor que a do Fluminense. Agora, outro fator que chama muita atenção nesse jogo, vou até passar para o Mauro também, foi a discussão Felipe Melo e Diego. Cara, viralizou em tudo que é lugar, você que é da bola, o que o jogador sente ali no lugar do Diego? Porque o Felipe Melo vira para o cara e fala na lata, você é meu vice. O que você acha que o Diego sente naquela hora aí? A discussão acalorada, isso são dois jogadores importantes, uma carreira consolidada, em finais de carreira. Discussão ali, o Felipe Melo discute com o Diego, depois disso o Diego deu uma chegada nele também, os dois já com a amarela, o Diego pega ele no lance lá. Mas assim, não passa disso ali, depois se encontra no vestiário, se cumprimenta. Você acha que no caso deles dois eles cumprimentaram? São jogadores que são bem, o Felipe Melo tem um jeitão dele assim, mas pessoalmente é um cara educado, eu conheço os dois pessoalmente, o Diego também. Por isso que a gente estava falando aqui, acho que talvez foi a melhor coisa do jogo, porque o lance mesmo até, eu achei também que o Hugo falhou no gol, mal documento aí no seu bloco, eu achei que dá para ele pegar aquela bola. O Arias, acho que ele ficou até assustado, ele não acreditou que ele fez um gol de cabeça. Ele cabeçou para o meio da área. Ele ficou até assustado, quer dizer assim, você vê que a troca do Paulo Souza, ele bota o Lázaro, ele bota o Isla, o Rodinei, ninguém esperava que o Rodinei fosse sair jogando, tem o Mateuzinho, que a torcida sempre pede, o Léo Pereira, mais uma oportunidade. Quer dizer, vai conhecendo, porque a competição mesmo começa tudo a partir, a Libertadores começa em abril, né? Olha quanto tempo você tem aí para ver e definir. Outra coisa, o Paulo Souza foi um grande jogador, é um treinador respeitado, está começando a se ajudar. Bicampeão de Champions. Então, eu estou falando assim, o Flamengo vem de um ano que só ganhou o Campeonato Carioca, então os jogadores também não são donos da cadeira cativa. O Paulo Souza vai estar vendo aí quem vai estar melhor para ele poder escalar. Porque, às vezes, você vem de títulos e o treinador não fica, você para aí. O cara está chegando aqui, o time que foi campeão foi esse aqui, ó. Mas o Flamengo foi campeão na temporada de 2020. 2021 só ganhou o Campeonato Carioca. Então, há uma pressão em cima também do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Bruno Henrique, dos caras que são as cobras que não vendendo, que não ganharam, os títulos principais da temporada não ganhou de 2021. E o jogo de ontem pode fazer com que ele decida alguma coisa? Não acho que não. O próximo jogo ele vai ter uma 3, que é do Aldax, né? É um envolvimento lá, né? É quinta-feira, Flamengo é o Aldax. 11 atrás da linha da bola, hein? É lógico. Vamos treinar o Flamengo para ver como ele se suporta com 11 caras atrás da linha da bola. Esse comportamento do Felipe Melo, que o Mauro falou, a gente também falou ontem no Canelada, ele surte efeito no campo e para a torcida. Por quê? Porque você vê que o Felipe Melo, ele é malandro. Ele sempre vai no medalhão do time. Ele já discutiu com o Gabigol. Ele agora discute com o Diego. Sempre nos clássicos, inclusive pelo Palmeiras, ele sempre enfrentava o principal jogador do outro time. Você acha que isso é para dizer, ó, você não é maior aqui não. Aqui é de igual para igual. E isso faz efeito no campo? Os jogadores do outro time pensam, caraca, o cara está encarando o brabo do nosso time. Ou seja, eles vão vir de igual para igual. Isso surte efeito no campo. O time de ele jogar muito, ele é um personagem também, né? A gente sabe que sempre foi a vida toda dele e foi isso aí, né? Isso foi lá na Europa, quando ele jogou na Inter, na Juventus. No Galatasaray. Entendeu? Então, faz parte do repertório dele. Agora, dizer que ele tem um passe bom, se coloca bem, né? Sabe representar isso? Que é aquilo que o professor Moralei falou aqui. Trouxemos o cara certo. Agora tem um cara que representa, não sei o quê. O time era um sono, agora a França é um cara. Não é novidade nenhuma. Agora, é isso que vai ser. Vai ter esse jogo da Libertadores. A gente já sabe que o Flamengo está direto, o Corinthians está, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o América Mineiro, que vai ter essa dificuldade aí de pegar mais dois times. Não é? Antes era dois jogos, agora é quatro, né? Então, é um time colombiano, né? Que sempre está ali, brigando. O Felipe Mello é isso aí. Mas surte efeito no campo. O adversário sente? Sente nada. Nada? Nada. Só se for para ele estar e se expulsa. Porque, ó, o que aconteceu ali com ele e o Diego, com 12 minutos de jogo eu estava olhando, o Diego poderia ter sido expulso e em qualquer outro lance, né? O Felipe Mello podia dar uma chegada também e já estava pendurado com 12 minutos. Agora eu fiquei, eu estava lendo, eu não sei o que foi que o Paulo Souza... Olha lá, olha o Vitinho. Eu não sei o que o Paulo Souza falou com o Marinho, eu estava lendo que ele deu uma dura no Marinho, pegou o Marinho à parte. É, o que eu li é que ele falou do posicionamento, que ele pedia para o Marinho fazer uma função que ele não fez. Assim, o Paulo Souza, ele gosta que o cara... Assim, o jogo mais posicional, o cara está no setor que ele quer. E o Marinho, assim como muitos jogadores brasileiros, é aquele cara que vai onde está a bola, sai, movimenta. E aí ele falou sobre isso, né? Que ele não estava na função que ele pediu, né? Que é um cara que movimenta, que vai buscar a bola, vai onde está a bola. Então, isso às vezes tem esse choque cultural em alguns momentos. No jogo contra o Boa Vista, ele já falou que o Marinho estava acelerando demais o jogo. Ele queria um pouco mais de cadência, que o Marinho estava mais rápido do que ele queria, né? Sim. Vamp, um assunto também, né? Revoltante que aconteceu ontem. Agora, também não é generalizar. Porque aquele vídeo ali é um ou dois torcedores, dois idiotas, é cometendo um ato de racismo contra o Gabigol. Vazou um vídeo, filmagem da arquibancada. Quando o Gabigol está saindo, é para o intervalo, né? Foi uma jornalista, Isabelle Costa. Isso, a Isabelle Costa fez esse vídeo. A gente vai até mostrar o áudio já, já. Agora, vem um ou dois idiotas e gritam macaco para o Gabigol. É aquilo. Também eu acho que parte do torcedor que está do lado desses idiotas. Pega o cara, entendeu? Eu falo, ó, esse cara aqui gritou macaco. Porque você, dificilmente, você vai achar esse cara agora. Porque ele está no meio ali de uma galera, num vídeo onde ele não aparece. É só o som, né? Quem te escuta, o áudio. É um absurdo. Vai acontecer mais vezes. Infelizmente, tem idiotas para fazer isso, mas também não é para generalizar. Você vê ali que é um ou dois gritando macaco. A maioria está só vaiando. Agora, como acabar com essa palhaçada no futebol? E outra, também não é culpa um pouco do torcedor? Se você está na arquibancada, escuta um cara gritando macaco, pega o cara. Fala, ó, esse cara aqui está cometendo ato de racismo. Por que é difícil depois você achar uma situação como essa? Então, a gente está acompanhando, né? Isso está no mundo todo, né? Não é só no futebol brasileiro. De fato, é uma coisa muito chata. E você não identifica quem é para poder punir. E, às vezes, identificando, você não pune. Eu estava vendo, no ano passado, na Série B do Brasileiro, o presidente do Brusque, em relação ao Celsinho. E aí, a punição, em vez de ser em cima do dirigente, o Brusque ia perder três pontos na competição. Quer dizer, a competição técnica treina, os jogadores treinam, chega no dia a dia buscando. E o Brusque subiu da D para a C, da C para a B. Está ali buscando seus pontos, tentando se manter. A Série B não é fácil. Você viu que a Série B do ano passado tinha Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Nesse ano vai ter o Grêmio. É, esse ano tem o Grêmio. Então, a punição, os caras deram para o Brusque, para a instituição. Onde o seu presidente, não sei se era presidente do clube, presidente do conselho. Presidente do conselho. Presidente do conselho. Ele que devia tomar a punição, aí viram depois devolver os pontos. Aí multaram, só ele morreu de rir. Ah, não, mas tinha que pegar ele, não é, professor? Não, tudo bem, mas... Não, não, mas aí tem que ser prisão para ele. Para ele, é isso que eu estou falando, né? É igual a... A punição não tem que ser para o Grêmio. É o Grêmio não aconteceu nada. O clube não tem culpa de ter um idiota que é racista ali para ele. Mas aí o clube Brusque, o ano passado, ele perdeu três pontos no final da competição. Viu que não ia dar nada, que não ia precisar. Ah, devolve os três pontos, porque não precisava mais daqueles três pontos para não... Mas é a mania de... O problema é o seguinte, é o CPF. O cara quer pegar o CPF. Quem fez isso é que vai pagar, vai para a cadeia, vai pagar não sei o quê. Mas muitas vezes o cara se transforma em um herói para aquele grupo dele. Entendeu? Quer dizer, para esse dirigente, eu acompanhei bem esse caso, para esse dirigente ficou só a multa. E ele morreu de rir. Não aconteceu absolutamente nada. Em algumas situações, é muito importante vincular o comportamento de um personagem ao clube. Só assim que segura. Por que muitos clubes não têm estádios interditados, Asmar? Porque alguém atira um objeto. Porque faz o que você acabou de falar. O cara do lado pega. Quem atirou foi esse idiota aqui. Ele é levado para a delegacia do estádio. Identificado. E ele pune. Então, isso não aconteceu aí, que você acabou de dizer. Mas você viu que tinha uns caras de jaleco verde, limão lá, certo? Que não fizeram absolutamente nada. Talvez o staff também seja absolutamente mal treinado, mal orientado. Se esses caras seguram o cara, fica tudo muito mais fácil. Aí não precisa generalizar. Então, eu acho que em algumas situações, tem que vincular a punição também ao clube. Só assim que segura. É isso.